O Ministério da Educação quer investigação sobre a abertura da disciplina, o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. A pasta pede apuração por improbidade administrativa para os responsáveis pela matéria no curso de Ciência Política da Universidade de Brasília. Eu diversas vezes aqui falei sobre a questão educacional, citei currículos, universidades e dia muito. Agora é um absurdo, o MEC não pode fazer isso. O que o MEC quer fazer é um absurdo. Se o MEC quer ser censor, eu acho um absurdo o curso. Acho um absurdo a emenda que eu li. Acho um absurdo a justificativa do professor que li também. Agora o MEC não pode fazer isso. O que é isso? Quer dizer que agora o Mendonça Filho vai fiscalizar todas as disciplinas, cursos oferecidos no Brasil? Isso cabe à Universidade de Brasília. E cabe principalmente também aos alunos decidir se vão se inscrever ou não no curso. Se for uma disciplina optativa, eu presumo que seja. Não deve ser uma disciplina obrigatória do curso. E essa é uma questão fundamental. Um professor dá uma disciplina optativa em Ciência Política do NB com o Brasil caindo. Alto lá, né? Está em discussão na Câmara Municipal de São Paulo, projeto Escola Sem Partido, que deve ser pautado nesse mês de fevereiro. Talvez seja em março, que consiste em colocar uma lista nas salas de aula com os deveres do professor para tratar os assuntos de uma forma plural. Aqui esse caso é muito escancarado. O título do curso já é o golpe de 2016, mas nas salas de aula de todo o Brasil, essa doutrinação ideológica, essa inculcação de ideias que interessa ao partido, apoiado pelos professores, acontece de uma maneira muito mais sutil. E eu acho bom que os alunos sejam conscientes da possibilidade de isso estar acontecendo na aula deles. Agora eu sou contra a Escola Sem Partido. Eu sou contra tudo isso. Eu não posso falar agora aqui que eu não tenho tempo. Isso é uma enorme bobagem, tá? A grande questão. Isso é uma bobagem de gente maluca, né? Que quer também controlar a escola. Isso está tudo errado, isso não existe. Isso é extremismo de direita. É gente de extrema direita, que tem ódio à democracia e à liberdade. Eu sou o maior crítico do PT quando eles estavam calados. Quando vocês estavam calados, eu estava enfrentando o Lula e ameaçado de morte, com processos e tal. E vocês estavam caladinhos. Agora vocês são... Porque chuta cachorro morto é fardo. Isso é uma bobagem. O que vocês estão propondo é uma bobagem e não existe. O que tem de ter é participação da sociedade, discutindo, participando. O negócio de Escola Sem Partido é ridículo. Você vai chegar na sala de aula e vai discutir a chegada do Cabral ao Brasil, a relação português-indígenas. Como? Me explica. Você que é da Escola Sem Partido, me explica. Como é que eu vou falar sobre as missões jesuíticas e as reduções criadas e que levou à epidemia e matou, por exemplo, segundo o relato do século XVI, só em Pernambuco, mais de 30 a 40 mil indígenas. Não vou falar? Ou posso falar? Pô, deixa de dizer bobagem. Nós estamos com um extremismo de direita e um extremismo de esquerda que destrói o Brasil. É a grande questão. Não ao Bolsonaro e não ao Lula. São faces da mesma moeda. São a mesma coisa. E tem ódios. Eles têm ódio da liberdade. E é gente da pior espécie. Não os que o seguem, que muitas vezes estão desiludidos. Mas os líderes, sim. São líderes, são gente de sarjeta, como eu já disse. Eu tenho nojo dos dois. Eu só quero baixar a bola. Em plena Revolução, 1965, o professor Canuto Mendes de Almeida, de processo penal, brincava com esse tema. Ele falava, eu não gosto de militar da política. Militar, verbo. Eu falo em Paco de Príncipe. Gente, o pessoal é louco. Porque isso vem de Olavo de Carvalho, que é um maluco dos Estados Unidos. Um maluco que ficou inventando coisas. O pessoal fala em Socialismo Fabiano. Eu desafio a vocês e esse maluco, que já foi muçulmano, inclusive, a vir discutir seriamente essas questões. Esse cara é um louco. Que colocava quatro armas e dizia que tinha o sonho de matar um urso. É um cara que defende armas. Que todo mundo seja armado. Chega, gente. Vamos acabar com isso. Aqui é o Brasil. Quem quer falar do Brasil, venha ao Brasil e viva no Brasil. Chega disso. Chega de extremismo. O que é isso? Nós vamos sair do PT para cair nos outros extremistas? O que é isso? Será que é um país, pô? Será que não é um acampamento de beduínos? Bom, o Olavo de Carvalho não é nenhum maluco. Eu acho que o Vila, se ele quiser discutir com o Olavo, ele pode convidar o Olavo para uma discussão. Garanto que o Olavo de Carvalho aceita. Ele vem aqui, ele que vem aqui e não fique juntando gente que só fala bobagem, não sabe coisa, e que vem viver no Brasil. E que vem viver no Brasil. Brasileiro tem de ver no Brasil. O Olavo poderia participar alegremente de um debate com o Marco Antônio Vila. Não perca o tempo, ele é um babaca. E o Vila está dizendo que já denunciava o PT, o Olavo de Carvalho também denunciava o PT há muito tempo e o Miguel Nagip, fundador do movimento Escola Sem Partido, também faz parte dessas críticas aos governos petistas. Esse projeto foi idealizado já durante o governo petista, se eu não me engano. A filha dele foi ensinada na sala de aula. Houve uma equiparação entre São Francisco de Assis e Che Guevara. Então ele está nessa militância contra a doutrinação ideológica das escolas há muito tempo. E uma listinha na sala de aula não censura ninguém, apenas torna os alunos conscientes do que pode estar acontecendo para que ele possa conversar com os pais, verificar se aquilo está dentro do limite do aceitável e conversar, de repente, eventualmente com os professores, com a direção da escola, sobre o que pode ser feito para que as aulas sejam feitas de uma maneira mais imparcial. Sempre pode ser tratado todos os assuntos dos quais o Vila falou com base nos fatos e com base nas principais teses conhecidas. Então não vejo nenhum cerceamento da liberdade em razão desse projeto e eu espero que ele seja aprovado aqui em São Paulo. Eu torço que não e não há imparcialidade na história em nada. Não existe isso. Não existe. A questão que se coloca, se você não gosta da escola, tira o seu filho da escola. Não censure a escola. Escolha a escola melhor para o seu filho. Você tem todo o direito. Faça o que você bem desejar. Mas não é parcialidade, é pluralidade. Mas não vai passar isso. Eu torço que não passe nada disso. Nós vamos discutir o Brasil de outro jeito, sem extremismos. Sem extremismos. E eu não debato com extremistas, com fascistas.